O Acampamento Marco Zero é um evento da Igreja Católica, é um retiro e acontecerá nesse final de semana aqui em nossa cidade com o objetivo de atrair os jovens para a reflexão e parar um pouco para vivenciar o amor de Cristo através de gincanas, através de pregações e através de muitas atividades que terão este final de semana. Amanhã, a partir das 5 horas da tarde, nós estaremos dando início ao credenciamento no Centro Educacional de Ponto Novo e acolhendo a juventude de toda a região que se fará presente. Logo após, às 6 horas, nós teremos o café cedido apenas para quem vai estar participando do evento. Às 7 horas, daremos início com a abertura oficial no auditório do Centro Educacional de Ponto Novo. Logo após, às 20 horas, estaremos realizando uma puxada com a participação do Ministério de Música de Senhor do Bonfim que estará se fazendo presente nessa puxada amanhã, às 8 horas da noite. E ao retorno da puxada, nós estaremos encerrando a programação da sexta-feira, tendo em vista que é um evento para jovens e a gente precisa encerrar um pouquinho cedo. Então, após o término da puxada, nós teremos apenas eventos internos dentro do Centro Educacional, apenas com quem está participando. E é um convite à população a participar dessa puxada amanhã, a partir das 8 horas da noite. Quem não fez as inscrições pode participar da puxada. A concentração vai ser na frente do Centro Educacional. No sábado, nós daremos início logo pela manhã com pregações. Após, nós teremos gincana, adoração ao Santíssimo. Então, vai ser um sábado de vasta programação. No sábado à noite, a partir das 19h30, nós teremos a programação que é aberta ao público de toda a cidade. Nós teremos, de início, a apresentação do Ministério de Música da banda Unicrist de São Paulo, que estará se fazendo presente aqui em Ponto Novo. Então, eles farão a abertura a partir das 7h30 da noite. E logo em seguida, nós teremos a atração principal, que é Dominus, que é uma atração, como você disse, de renome nacional, e que vai estar animando esta programação no sábado à noite. No domingo, nós teremos pregações. Encerraremos com a celebração do Bispo de Ocesano, às 4h da tarde. Essa celebração é aberta para todos que queiram participar. As inscrições, como estabelecido pela comissão organizadora, estão a R$ 50,00 hoje e amanhã. Então, quem quiser fazer as inscrições, pode passar na Secretaria Paroquial, que amanhã terá um horário especial de funcionamento, funcionará das 8h às 13h. E quem não fizer a inscrição nesse período, não passar aqui na Secretaria, no momento, na chegada, você pode fazer também sua inscrição, no momento que você chegar no colégio, a partir das 5h da tarde. Em relação ao show, até hoje, o ingresso custa apenas R$ 10,00. E amanhã também. No dia do show, o ingresso custará um pouco mais caro. Então, adquira o seu ingresso, faça já a sua inscrição. A gente tem uma expectativa muito grande para que seja casa cheia no show e também no acampamento. Estamos correndo atrás disso, estamos preparando uma mega estrutura para atender todas as pessoas que vão participar deste evento. Então, fica aí os nossos sinceros agradecimentos. E esperamos a você, internauta da Web Interativa, que participe deste acampamento conosco e também do show de Dôminos e também do Ministério da Unicristi, da cidade de São Paulo, que estará participando. Então, os nossos agradecimentos, meu muito obrigado. E vamos aí à luta e até os dias do acampamento. E aí E aí